Não aprendi a dizer adeus Vai ficar nos meus a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar